A gente continua daqui porque hoje é comemorado o Dia Mundial do Rock, um estilo com várias vertentes e que nunca saiu de moda. Acompanhe. Pra comemorar o Dia do Rock, eu vim até o templo desse ritmo musical aqui na capital paraense pra conversar com uma galera que além de curtir muito rock'n'roll, fazem aniversário bem nessa data. Bora lá! 13 de julho de 2003, num veraneio em Mosqueiro, surgiu a banda B3. Foi uma coisa meio inesperada na época, eu e o Moisés, meu padrasto, que é da banda até hoje, vocalista e guitarra base, a gente estava passando esse veraneio em Mosqueiro, em família, e resolveu começar a fazer um som. Lá a gente conheceu um guitarrista e nesse dia 13 foi justamente a primeira apresentação desse trio ali recém-nascido. O aniversário coincidiu com o dia de comemoração mundial pela existência do rock, gênero musical que marcou a trajetória da B3 e a vida dos integrantes da banda. A gente toca praticamente várias vertentes do rock. Eu gosto de um estilo de rock, um gosto de outro, cada um tem a sua química com rock também. O rock, pelo menos pra gente, está presente sempre, né? Porque a gente faz parte de uma banda que toca rock e a gente tem pessoas que gostam muito da gente, a gente sempre fica na expectativa de sempre fazer um bom show, de dar alegria para essas pessoas que gostam de curtir o rock, né? O rock and roll é potência, atitude. As características musicais marcantes são inconfundíveis. E trilha sonora na vida de milhares de pessoas. Na Rádio Cultura, o Estilo tem um programa próprio que vai ao ar há 33 anos, valorizando o que é produzido pelas bandas paraenses. No balanço do rock! E de lá é uma coisa meio sagrada, meio religiosa, né? Tanto faz o movimento que a gente esteja falando, se é o movimento do metal, se é o punk rock, se é o hardcore, não importa. Aquilo ali é uma coisa assim que as pessoas têm uma dedicação por paixão. E ao contrário do que muitos pensam do rock ser alguma coisa muito heavy, pelo contrário, trabalhar na produção de um programa como esse exige sensibilidade, exige planejamento, que é uma coisa que a equipe sabe fazer muito bem. O dia do rock só é comemorado no Brasil e surgiu em 1985, quando foi realizado um grande evento beneficente simultâneo com a participação de astros do rock. Então, a gente está montando uma programação a longo prazo, vai ser meio que um B3 Folia, são muitas comemorações em cada casa que a gente toca. Inclusive, a gente escolheu fazer essa filmagem aqui, convidou vocês para vir até aqui na Igreja do Rock, que é nosso patrocinador, uma das marcas que apoia a B3. E uma vez no mês a gente está aqui fazendo um evento muito legal, que é o show solidário. A gente sempre apoia uma causa diferente a cada mês, pede doações e o show é de graça, as pessoas vêm para cá para curtir.